Como funcionam os solenóides? Fala amantes da engenharia, meu nome é Igor Felipe e hoje eu vou te explicar como funcionam os solenóides. Você com certeza tem um contato diário com uma série de solenóides, mas provavelmente nem sabe. Por exemplo, quando alguém toca a sua campainha, o que essa pessoa acabou de fazer é ativar um dos dispositivos mais úteis em nosso mundo, movido a eletrônica, um solenóide. A vida seria muito mais difícil sem esses dispositivos. Os carros modernos dependem de solenóides, algumas fechaduras elétricas possuem solenóides e até sua máquina de lavar possui solenóides. Mas isso eu tenho certeza que você já sabia, porque eu sei que você acompanha o nosso canal e já viu o nosso vídeo sobre válvulas solenóides. Mas tá, se você não viu esse vídeo, pode ficar tranquilo que eu vou deixar um card pra ele no final desse vídeo. Mas vamos lá, o que é um solenóide? Mas segura aí, antes de seguir no vídeo, nós sabemos e com certeza você também sabe, que o conhecimento faz toda a diferença na hora da entrevista e também é um diferencial em qualquer profissão. Então, a gente separou alguns cursos para que você possa adquirir novas habilidades e dar aquela valorizada no currículo. Se você é uma pessoa preocupada com o seu futuro e quer se destacar no mercado de trabalho, acessa o link que eu vou deixar no comentário fixado no vídeo e confere os cursos que a gente recomenda. Então fica ligado e confere os cursos e faça parte da sua própria evolução profissional. Agora bora voltar para o vídeo. Por definição, o solenóide inclui um pedaço de fio de metal enrolado. É assim que eles capitalizam o eletromagnetismo, uma das forças fundamentais do universo. Como já conhecemos naquele famoso ditado, os opostos se atraem, pode ser um conselho duvidoso de namoro, mas é uma regra firme no magnetismo. Todos os imãs incluem polos norte e sul, e eles também possuem um campo magnético que flui entre os polos. Dois polos norte se repelem naturalmente e podemos ver isso brincando com imãs. E da mesma forma isso funciona para os polos sul. Mas se você pegar um par de imãs e colocá-los juntos, o polo norte do primeiro imã será atraído pelo polo sul do segundo imã. Os solenóides são úteis porque dão aos mecânicos e engenheiros algum controle sobre esse processo. Quando uma corrente elétrica flui através de um fio de metal, ele produz um campo magnético. As partículas carregadas dentro desse campo se movem em círculos ao redor desse fio. Enrolar o fio torna seu campo magnético mais forte. A cada enrolamento ou nova bobina adicionada, o campo fica mais poderoso. E aqui está outra coisa para lembrar. O campo magnético ficará mais concentrado no espaço dentro dessas bobinas. Na maioria das vezes, os fios dos solenóides vêm enrolados em uma haste de metal. A palavra solenoide é um derivado da palavra grega solenoides, que significa em forma de tubo. Quando este fio recebe uma corrente elétrica, ele irá formar um campo magnético. Mas o efeito é temporário, pois se você cortar a corrente elétrica, você acaba com o campo magnético. Os solenoides nos permitem magnetizar os fios e depois desmagnetizá-los sempre que quisermos, tudo com o apertar de um botão ou o toque de uma chave. Como dissemos antes, os carros usam solenoides. Girar a chave de ignição retransmite a eletricidade de uma bateria em um solenoide de partida. Dentro de alguns segundos, o motor do seu carro ganha vida, pelo menos é assim que deveria funcionar. Se você gira a chave de ignição, mas o motor não liga, e ao invés disso você ouve um ruído de clique desagradável, o culpado pode ser uma bateria descarregada, um alternador comprometido, ou talvez seu solenoide de partida seja o verdadeiro culpado aqui. A propósito, muitos carros também utilizam solenoides em suas fechadoras elétricas. Solenoides separados são acionados para travar ou destravar as maçanetas das portas, usando os mesmos princípios que já discutimos. E não só em carro, como em fechadoras eletrônicas, as válvulas solenoides também são usadas para movimentar barras de ferro para travar ou destravar as portas. Isso não quer dizer que todos os solenoides são criados iguais. Existem muitas variações, cada uma com seus próprios pontos fortes. As estações de captação e tratamento de água fazem bom uso de solenoides hidráulicos. Assim como o próprio nome indica, eles regulam o fluxo de água e outros líquidos. Além disso, existem os solenoides pneumáticos que controlam a passagem de gases em um sistema. Agora falando do meu exemplo inicial, nem todas as campainhas usam solenoides, e os designs mais recentes tendem a deixá-los totalmente eletrônicos. Mas mesmo na era de ouro dos dispositivos inteligentes, muitas campainhas ainda incorporam os aparelhos eletromagnéticos. Vamos supor que sua campainha seja uma dessas campainhas eletromagnéticas. Quando alguém toca sua campainha, o botão fecha um circuito elétrico e alimenta um solenoide embutido. Dessa forma, o solenoide cria um campo magnético, arrastando um pistão de metal dentro do solenoide, e fazendo com que ele atinja um pequeno sino, produzindo um barulho de campainha. Obviamente a pessoa não vai manter o dedo na campainha para sempre. Logo quando se libera a campainha, o campo magnético desaparece, e uma mola faz com que o pistão de metal retorne para sua posição inicial, e atinja um segundo sino na direção oposta, fazendo o segundo barulho da campainha. No final, você ouve esse barulho quando se aperta a campainha, com o pistão batendo no primeiro sino, e quando se libera a campainha, você ouve esse barulho, que é o mesmo pistão empurrado pela mola batendo no segundo sino. E você? Sabia que estava cercado por solenoides? Quantos você acha que já acionou hoje? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Eu separei dois vídeos aqui do lado que eu tenho certeza que você vai gostar. Então clique em um deles e siga em nosso canal. Esse é o momento em que você vai dar aquele like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar o vídeo em suas redes sociais. É isso aí meus amigos, um grande abraço e te vejo no próximo vídeo.